Tá aí, galerinha, aqui é o seu amigo Bombeiro Games, beleza? Estou aqui com mais um amigo aqui, mais um inscrito aqui, o amigo Eduardo, né? Então, se você puder, dá um like, inscreva-se no canal, beleza? É isso aí, galerinha, pra você chegar a mestre, mano, se você quiser chegar a mestre, vem pro modo treinamento, faça como seu amigo Bombeiro Games, se puder, dá um like, inscreva-se no canal, não é não, Chuchu? Beleza? Toca um rock pra nós, mano! Tá aí, falou aqui o meu amigo Eduardo, né? Um abraço aí, até o próximo vídeo aí, galerinha, tchau, tchau!